Polo Sur Herb, e o que os pinguins vão estar fazendo no século XXI? Oh, Tom, vejo novas oportunidades, novos horizontes. Os pinguins vão mandar no mundo. Oh, ficaremos encarregados da televisão? É claro. Oh, bom, então ligue no Bikman. Sim, é apenas o começo. Fato, a baleia cachalote tem o maior cérebro de todas as criaturas do planeta. O cérebro dela pesa 9 quilos. Nossa, eu sou o Bikman. E vocês acabam de entrar no mundo de Bikman. Numa distribuição, Columbia TriStar International Television. O mundo de Bikman. Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Eu estou garimpando conhecimento. Cabe-me uma pergunta, Phoebe. Enriquecendo. Essa aqui é de Jesse Chancelor de Louisville e Kenton. E Ashley Becker de La Belle, Missouri. Elas querem saber sobre cavalo. Tudo bem, tudo bem, Jesse e Ashley. Mas é preciso tomar cuidado com as patadas. O que foi isso? Parecia um cavalo. E aí, paquinhos? Oh, Lester. Você está tão... Eu não sei. Idiota. Lester? Eu não conheço nenhum barriga amarela... e nenhum filho da mãe solteira chamado Lester. Meu nome é White, senhora. White. Arroto. Você não é a Lady Peckles? Bem, não. Mas já tomei muito leite bom em Peckles. O segredinho é colocar um pouquinho de maionese. Lester, desça dessa sua prepotência e vai pegar do seu cavalo. A cordeira! Phoebe, caro Bickman, cumprimentem o... velho Paísca. Deixa eu ver se eu entendi direito, Lester. Você é um famoso fora da lei chamado Wyatt Arroto e isso aqui é... É o seu cavalo? Roubamos principalmente bancos daqui. Os cientistas afirmam que os cavalos, e acreditem ou não isso é verdade, foram domesticados na Inglaterra há mais de 5 mil anos. Os cavalos eram treinados para esporte e guerra, para levar soldados para as batalhas e puxar carruagens. Aqui na América do Norte, os cavalos desapareceram depois da Era Glacial, mas foram reintroduzidos quando a Espanha os trouxe para o México em 1519. Os índios americanos começaram a usar o cavalo por volta de 1600 e os usaram em batalhas e para caçar voces. Toda a história da América, principalmente do oeste americano, seria completamente diferente sem o cavalo. Os cavalos puxavam carroças cobertas cheias de pioneiros pelos desertos até os vales do Rio Vermelho e levavam os vaqueiros que recolhiam as vacas para alimentar os colonos. Sim, os cavalos ajudaram a tornar a exploração e a expansão possível. Obrigado, amiguinhos. Sabe, sem você, a América seria diferente. O velho faísca aqui nos mostra como os cavalos podem ser diferentes. Lester, você sabia que existem mais de 150 espécies diferentes de cavalos? Os cavalos vêm em todas as formas e tamanhos e são divididos em três grupos principais. Cavalos leves, cavalos pesados e pôneis. Cavalos leves pesam menos de 590 quilos, incluindo os cavalos que usamos para andar e correr. Um dos mais bonitos de todos os cavalos leves é o veloz arado. Por tarde, criamos os puros sangue. Você sabe, os cavalos que correm no terro de Kentucky. Os puros sangue podem correr por 2 quilômetros ou mais com muita velocidade. Um tipo de cavalo leve, o cavalo quarto de milha, é o favorito dos cowboys. Porque ele pode começar e parar muito rapidamente. Ele pode correr como um vento. E não nos esqueçamos do leve e adorável cavalo de picadeiro. Os cavalos de picadeiro foram treinados originalmente para a guerra. Mas agora estão entre os mais famosos atistas do mundo. O que nos leva aos cavalos pesados. De quais o mais pesado é o chamado cavalo de tiro. Alguns deles podem pesar mais de 900 quilos. Eles foram criados para a carga, para puxarem vagões pesados e arados nas fazendas. Já o velho faísca aqui é um cavalo miniatura. Os cavalos miniatura foram criados para serem pequenos de propósito. Para que pudessem puxar vagões em lugares restritos, como minas de carvão. Sim, Pikman. Eu tenho uma pergunta. Qual é o papo sobre a pata do meu cavalo? A pata de um cavalo é, na realidade, um dedo muito forte, protegido por um gato. As pessoas colocam sapatos de ferro nos cavalos para proteger os pés deles de superfícies duras, como estradas e pistas de corrida. Mais uma coisa que você deve saber sobre os cavalos. Eles não são medidos em polegadas ou pés, centímetros ou metros. Eles são medidos em pau. A mão tem 10 centímetros. E os danos de cavalo metem a altura deles do chão até o ponto mais alto da sermelha. E é a salícia que existe entre os ossos e os ombros do animal. É isso aí! Hoje, os cavalos não são mais nossa principal fonte de força cavalo. Mas, ainda medimos a força de máquinas e motores em unidades denominadas cavalo-pacor. São 76 quilogramas-força por metro-não-sí. O cavalo ainda é um dos animais mais valiosos e adorados do nosso planeta. Então, Ashley, Jesse de Missouri e Kentucky... Agora vocês sabem sobre cavalos. Não se sentem com sorte? É hora de nocautear seus neurônios. Aqui está ele, o domador do domínio, o baqueiro dos campas, o iubriner do chultão e a professora. É ele. É o único. É o pico mais... Pico mais minha. Você pega? Eu prendo? E vamos dançar com as mãos? Se você morasse aqui, já estaria em casa. Pergunta. Alicia, Nicholas e Natalie Delta Mar de Winter, Califórnia. Escreve. Caro Bickman, ouviu dizer que os fazendeiros dão ímãs para as vacas comerem. É verdade? E aí, o velho McDonald tinha uma fazenda. E nessa fazenda ele teve colapso nervoso e ímãs. Que tolice. Resposta. Agora, alguns fazendeiros dão ímãs para as vacas comerem, porque vacas que pastam costumam engolir pedaços afiados de metal, como pregos e arames farpás. Essas coisas podem ferir seriamente uma vaca. Mas um ímã como este permanece no primeiro estômago da vaca. E lembre-se, a vaca tem quatro. Oh, mais que só. Então, esse ímã coleta todo o material cortante. E assim, ele não se movimenta no sistema digestivo da vaca. Pergunta. Qual animal ou exceto tem o menor período de vida quanto o adulto? Resposta. Depois de emergir da água, uma efemérida vive um dia ou menos. E assim, tem o menor período de vida. E assim, eu tenho o menor período de atenção. Pergunta. Quanto à visão média de um... Avistando responder essa pergunta. Uma outra hora. Por quê? Eles rastejam. Eles se arrastam. Eles são feios. É hora de estes animais puxentos. Jesse, você está bonita. Ora, obrigado. Que nojento. Mas hoje eu tenho um trato especial para você. Vamos ver o que pode ser o animal mais nojento de todos os tempos. É o estercoreiro? Não. O verme de estreme? Não. Então é a barata? Não. Todos estes animais são fechinhas comparadas com o jeito de hoje. O ser humano, ou como são conhecidos pelos mais íntimos, peço. Ora, dá um tempo, fibizinha. Pessoas, com a possível exceção do meu agente, não são animais. Jesse. As pessoas são muito mais animais do que eles pensam. Nós pertencemos ao reino animal. Subreino, cordata. Classe, mamíferos. Ótens, primatas. Família, hominídeos. Gênero, homo. Espécie, sepem. E em nossas discussões nojentas de animais nojentos, já discutimos sobre um animal nojento, tão nojento que dá veneno a si mesmo. Phoebe, as pessoas não dão veneno para elas mesmas. O Lester, não seja tolo. Os Fiquelos contêm alcatrão e nicotínia e todas as de outros venenos. E se você beber muito álcool, é definitivamente tóxico. O fumo e a bebida matam meio milhão de pessoas todo ano, só na América. Muito bem, Phoebe. Talvez as pessoas sejam os únicos animais que se envenenam. Mas não são nojentos como os vermes de esterco. O que estou querendo dizer é o seguinte. Os vermes de esterco vivem dos excrementos de outros animais. Oh, tem razão. Os humanos não vivem nos excrementos de outros animais. Os humanos são tão nojentos que vivem no excremento deles mesmos. Em todo o mundo, a fumaça de nossos carros e nossas fábricas vai para o ar, deixando uma nojenta coloração marrom e acesentada. Quando a chuva cai e limpa essa podridão do ar, é levada para os rios e lagos. Toda vez que abusamos nosso corpo com veneno, ou não reciclamos ou desperdiçamos fontes naturais ou energia, tornamos nosso planeta um pouco mais nojento. Mas que vergonha, vergonhoso, vergonhoso. Mas tem uma boa notícia. Podemos ser animais nojentos como os esterco-reiros, os hermes de esterco, baratas e piolhos. Mas ao contrário desses parasitas de mal roto, somos inteligentes o bastante para decidir se queremos ser nojentos ou não. Mas temos uma escolha. É isso aí. Vou fazer um juramento. Eu nunca mais serei nojento. Começando amanhã. A seguir, vamos falar sobre um tópico muito gelado. Sua geladeira. Fiquei frios aí! Eu acabei de sopar com o dedão. Cara, eu estou inchado de curiosidade. Estimule-me com uma pergunta, Phoebe. Estimulando, esse aqui vai ensinar você. É de Kingdom Jordan, Excelsior Springs, Missouri e Lina Eia, sigam de Franksville Nova Jephyl. Eles querem saber como as geladeiras funcionam. Que pergunta gelada, hein, o Kendall e Lina Eia? É gelar o saber que pessoas como você estão assistindo. Vamos atacar a geladeira para um petisco científico da meia. Eu vou atacar essa sogra de torta de cereja. E um pouco de leite gelado. Muito bem, amadores. Saiam da frente. Agora, o que eu vou pegar? Ah, aqui está. Escondido atrás do potinho de azeitona. Desta vez, é pessoal. A gente usa a velha geladeira 24 horas por dia. Mas quase nunca paramos para pensar em como ela funciona. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Há pequenos tubos dentro da geladeira e há uma bomba que bombeia o ar frio pelos tubos e torna o ar dentro da geladeira gelado, deixando a força dentro da geladeira fria. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Bela resposta, Phoebe. Mas e essa coisa que é bombeada, o que é que a torna gelada? Oh, desta vez, eu sei que eu estou certo. É fria porque está dentro de uma geladeira. Deixa aí! O material que é bombeado dentro da sua geladeira é chamado de refrigerante. E, para entender como deixamos o refrigerante frio, temos que entender um princípio científico muito simples. Os líquidos absorvem o calor quando evapora. Isso aí! E evaporar significa transformar líquido em gás. Como um outro... Uma coisa de água evapora! Ou quando fervemos água e ela se transforma em vapor. Muito bem, eu entendo como é um líquido. E entendo o que significa evaporar. Mas e esse papo de absorver calor, hein? Sempre com perguntinhas. Esse refrigerante é a mesma coisa que é bombeada em sua geladeira. Mas, caso esteja se preocupando, não é o mesmo tipo de refrigerante que pode danificar a camada de açúcar. É certo! Agora, para ferver a água, você precisa aquecer a água... 200 de 20 graus Fahrenheit ou 100 graus Celsius. É isso mesmo! Muito bem! Mas, sabe, Phoebe, você que sabe de tudo... Responda, quanto eu vou ter que aquecer esse refrigerante para fazê-lo ferver? Ah, eu vou responder, Elsa. Eu não tenho a mínima ideia de como é que isso pode ser. Essa é a resposta! Os produtos químicos que usamos como refrigerantes fervem à temperatura ambiente. É verdade, cara, Phoebe. Eles fervem até a zero grau Celsius. Eu coloquei um pouco de refrigerante dentro deste recipiente. Eu coloquei o mesmo produto, por que não está fervendo? Oh, sua pergunta é fabilosa, Phoebe. Phoebe. O refrigerante não está fervendo, por que? Está sob muita pressão. Pessoal! Agora, encoste no recipiente e diga-me se está quente ou frio. Esta é a mesma temperatura que tudo por aqui. Agora, observe o que acontece quando eu retiro a pressão. Oh, Ray! Retire a pressão! Atenção! Está chegando a hora. Toque no recipiente, Phoebe! Puxa! Esta é super frio, mas está perdendo. Big Man, eu tive uma leve noção. Isso pode ter alguma coisa a ver com como é que uma geladeira funciona? Mestre! Você está mesmo prestando atenção? Prestando o quê? Isso é exatamente como funciona uma geladeira. Chamando o doutor Escápio! Doutor Pogo Escápio! O refrigerante é bombeado por esta abertura estreita, por onde evapora em um gás muito frio. Esse gás, frio, é bombeado pelas paredes da geladeira, onde absorve o calor de dentro da geladeira. Absorve calor? Então ele não acrescenta frio? Não, Lester, não se pode acrescentar frio. O frio não é uma coisa. O frio é a ausência de calor. Então, se o refrigerante absorve calor de dentro da geladeira, isso torna as coisas dentro da geladeira mais frias, é isso? Pode apostar sua gaveta de queijos. Mas o que acontece é o refrigerante depois que evapora. O que acontece é isso aqui. Uma vez que o refrigerante absorveu o calor na velha caixa de gelo, o refrigerante fica mais quente. Então ele viaja pelo compressor, que é um tipo de bomba que aperta ou comprime o gás. De lá ele viaja por um jogo de canos na parte de trás da geladeira chamado condensador. Que pega o calor que é absorvido da comida e coloca esse calor na nossa casa. O refrigerante volta à condição de líquido para começar o ciclo todo de novo. Espera aí, você está dizendo que pode transformar gás em líquido apenas comprimindo os dois juntos e isliando? Bem, eu não estou apenas dizendo, estou provando. Então, Kendall e Linaya, contem para todos a sua classe. O grande segredo da refrigeração é um líquido e... Um gás. Você pode refrescar sua casa em um dia quente deixando a porta da geladeira aberta? Bem, Bickman vai voltar com uma resposta, então tremo. Então, Bickman, pode-se usar a geladeira para refrescar a casa? De maneira alguma, Phoebe. Lembre-se da primeira lei de Bickman de ciência. Um refrigerador funciona pegando o calor na caixa e colocando na sua cozinha. Se você deixar a porta da geladeira aberta, ela vai tentar absorver o calor de toda a sua casa. E onde é que a geladeira vai colocar esse calor? De volta para a sua casa. Então, ela não vai refrescar. Não, na verdade, vai aquecer você. E por falar em geladeira, já faz quase cinco minutos que eu não abro uma. Eu também quero uma mordida. Até a próxima. Quando se fecha a porta da geladeira, a luzinha lá de dentro apaga, hein? Acho que a luzinha apagou na sua cabeça. Agora, desligue o Bickman. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a luz da televisão apaga, para onde o Bickman vai? Eu sei. Vai para a geladeira. Eu sei. Tchau. 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 Tchau.